As máquinas continuam paradas na 13 de julho. Desde a semana passada, a Prefeitura de Aracaju decidiu rescindir o contrato com a antiga empresa porque não estava satisfeita com o andamento da obra. A obra tem um ano para ser feita, tudo bem, mas ela tem que ter um ritmo. Então, por isso mesmo que nós tomamos a medida que tomamos. Porque as obras precisam de ritmo. Em virtude de ser uma área muito importante da cidade, uma área que tem muito trânsito, muito tráfego, o ritmo da obra precisa ter uma sequência contínua. Não pode fazer durante uma semana muita coisa e depois passar quatro dias sem fazer. Isso é ruim para a obra, é ruim para a cidade. Bom, de acordo com o prefeito, os dias estão contados para a retomada desses serviços. Ele explicou que a etapa burocrática envolvendo a rescisão de contrato com a antiga empresa e convocação de uma nova empresa está sendo concluída. E já nesta terça-feira a gente pode ter serviços retomados aqui na Avenida Beiramar. Que amanhã eles já devem estar retomando. Hoje a Caixa deve estar fazendo autorização, porque nós solicitamos a Caixa, que a Caixa tem que dar o aval. Então nós retiramos a empresa, chamamos a segunda, já acertamos, a segunda já aceitou, já está tudo certo, o contrato já está feito. Mas teria que ter a aprovação da Caixa Econômica Federal. Foi quinta-feira, a Caixa analisou quinta e sexta, hoje está dando a resposta. Amanhã ou quarta-feira no máximo, se Deus quiser, as obras estarão retomadas. O prazo de execução da obra, de acordo com a Prefeitura, seguirá o mesmo. Janeiro de 2020, o recapeamento de toda a extensão da Beiramar deve estar concluído. Nós vamos estar em cima para que elas tenham o ritmo que nós, Prefeitura de Aracaju, queremos.